Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje vou mostrar a vocês como limpar boca e grelha de fogão engordurada e queimada. Então, antes de mais nada, já deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui, tá certo? Então, acompanha aí! Gente, e essa é a situação da grelha. Olha, dá pra vocês repararem quanto ela tá engordurada. Olha o tanto de gordura que ela tem. Aqui, ó. Tá vendo? Tanto dessa, como dessa outra daqui. Olha essa outra também como é que tá, ó. Certo, ó? Muita gordura. Agora já é de noite. Não sei se tá dando pra vocês perceberem aí direitinho, ó. Mas tem muita gordura aqui, tá certo? E essa daqui é a situação da boca do fogão, ó. Ó. Tudo queimado, tá certo? Ó, a outra. Ó, tá bem queimada, tá certo? Ó a situação. Essa é a situação, tá certo? As quatro bocas de fogão. A gente vai precisar de um saco de lixo, ou de um saco que vocês possam colocar as bocas do fogão. E a grelha do fogão aqui dentro, tá certo? O que não vaze, a gente vai usar pra ajudar na aplicação um borrifador também, que ajuda. Não é necessário, mas ajuda na aplicação. E a gente vai precisar, o produtinho aqui, 200 ml de amônia, tá certo? E de preferência, usem luvas e máscara, porque a amônia, ela é forte, é um produto muito forte, tá certo? Aí vocês usem luva, usem máscara e de preferência em um lugar arejado, tá certo? Eu tô fazendo aqui no quintal de casa. Vocês façam aí no local aberto, tá bom? Porque ela é um produto muito forte, tá? E vocês podem ficar sufocados. Então, façam isso em um local arejado. Agora, a gente vai abrir o saco de lixo, tá? A gente vai colocar as grelhas aqui dentro. E as bocas do fogão, tá? Aqui. Tá? E a outra. A gente vai borrifar o produto todo aqui dentro. Gente, se vocês não tiverem um borrifador, não é preciso, tá certo? Isso é só pra ajudar. Qualquer coisa, vocês podem pegar a amônia e jogar aqui dentro. Pronto. Agora tá tudo aí dentro, ó. Já coloquei os dois vidros de amônia aqui dentro. Agora eu vou dar um nó nesse saquinho aqui de lixo. Agora que já tá fechadinho aqui, eu vou deixar de um dia para o outro. Eu tô gravando esse vídeo aqui num período da noite. Quando for amanhã de manhã, eu volto com vocês pra gente conferir o resultado. Então, aguarda aí. Oi, gente. Hoje já é outro dia. E eu queria aproveitar esse vídeo pra dar outra diquinha pra vocês. que é como você guardar as suas palhas de aço. A palha de aço vem desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E eu sempre guardo ela nesses pautinhos, assim, de sorvete. Eu faço assim, ó. Eu pego ela, pego uma tesoura, corto ela no meio. E vou empilhando ela aqui dentro. Deixo assim, ó. Tá vendo? E fica tudo organizadinho. Venho com a tampinha. E guardo, tá vendo? Quando eu preciso, é só vir aqui e pegar a quantidade que eu preciso. Certo? Então, fica aí mais uma diquinha pra vocês. E vamos continuar nosso vídeo. Tá certo? Eu vou pegar agora a sacolinha que a gente tinha guardado. Vai abrir e vai ver qual foi a situação que ficou. A gente vai usar. Tá bom? Palha de aço e detergente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Só com a amônia, tá vendo? Ó. Ó. Tá? Ó. Aqui, tá certo? Elas estão assim, hein? Mas, ó. Só com a mão, ó. Ela sai com facilidade, ó. Ó, gente. A situação. Tá vendo? Deixar ele com a grega. Acho que agora dá pra vocês verem melhor, né? O tanto de gordura que tem aqui, ó. Ó. Vou passar só a mão aqui, ó. Ó. Como sai. Ó. Ó. Dá pra vocês verem aí. Tá? Vou pegar tudo aqui. Ó. Aqui, ó. A gordura aqui é a sujeira, gente. Tá? Ó. Só de passar a mão assim, ó. Já sai, ó. A luva. Tá vendo? Ó. Ó. Tirar esse daqui. Um pouquinho de palha de aço aqui, ó. E a gente vai começar a lavar, tá? Pega a detergente. Tá? Ó. Aqui, ó. 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 Sem fazer força, gente, ó. Ó. Sem fazer força nenhuma. Ó. Vocês estão vendo aí? Ó. Sem fazer força nenhuma. Vocês estão vendo? Ó. Ó. Vou passar nessa daqui agora, ó. Olha como ela tá. E isso porque eu não tô fazendo muito esforço, viu? Passar aqui na água agora. Ó. Ó. Olha como é que fica. Pra situação que tava, ele tá novinho, né? Ó. Ó. Gente, esse aqui foi o máximo que eu consegui tirar, ó. Eu vou tentar colocar uma foto do antes e do depois aí pra vocês verem. Ó. Eu acho que a segunda vez que eu fizer, eu acho que já vai limpar por completo, tá vendo? Que essas partezinhas aqui por dentro, ainda ficou. Teve uma... Teve algumas que ficaram ainda, ó. Eu não consegui tirar, tá? Mas isso é o de menos, porque já limpou bastante. Se a boca de fogão de vocês é a parte de cima, tá? A parte que encaixa aqui, ó. A parte que encaixa aqui. Essa daqui. Se essa parte de vocês aqui, feito essa daqui, vocês podem colocar junto, tá certo? Da amônia. Tá? Eu não coloquei porque a minha preta, eu não vejo necessidade. Então, agora que as bocas de fogão já tá tudo limpinha, vamos começar a limpar a grelha. Aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver nessa parte aqui. Eu vou passar o bombril assim, sem esfregar. Ó. Ó aqui no bombril. Ó a sujeira que soltou, tá vendo? E eu só fiz passar o bombril, eu não esfreguei. Certo? Ó. Ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem. Ó como é que tava. A gordura aqui, ó. Ó. A graxa. Vocês tão vendo aqui a graxa? Vou passar o bombril. Sem esfregar. Mas eu vou passar assim por cima. Ó. Ó como ficou. Já terminei a limpeza aqui, gente. Ó. Saiu toda aquela crosta de gordura. Ó. Toda, toda, toda aquela crosta, gente. Tá vendo? Essas partes aqui, ó. Já é ferrugem, tá? Não sai, ó. Já tá corroído mesmo. Aqui tá? Que esse meu fogão aqui, ele é velhinho. Tá? Ó. Aqui, ó. Aqui foi... Aqui é ferrugem, não sai. Mas ela, ó. Aqui todinha, ó. 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 Aqui, ó. Ó. Tá? Ela ficou limpinha, limpinha, limpinha. Essas partes aqui, ó. Que é as mais sujas, ó. Ó. Tudo, tudo, tudo limpinho. Tudo nos cantinhos, ó. Tá tudo limpinho. Certo? Ó. Ó. E assim fica o meu fogão limpinho. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.